Recentemente, um brother criador de conteúdo meu chamado Marquezinho, que ele é mestre do Valorant e tá começando a fazer conteúdo de outros jogos, ele decidiu embarcar um pouco no Rainbow Six Siege e dar a opinião dele sobre como o Rainbow Six se difere do Valorant e quais são os pontos principais que ele notou. Na própria thumbnail já tá escrito Rainbow Six Siege 2023 completamente esquecido, então acho que as primeiras impressões não foram muito boas. A gente vai fazer uma análise desse vídeo e ver se realmente a verdade sobre o Rainbow Six coincide com o que tá acontecendo. E claro, entender melhor por que o jogo tá numa situação tão desastrosa quanto tá. Vambora. Rainbow Six é um jogo que eu nunca me identifiquei. Depois que eu vi clipe dos caras com um mini buraco na parede matando um maluco do outro lado do mapa, naquele momento eu decidi que o jogo não era pra mim. Depois que eu mudei o conteúdo do canal pra qualquer jogo que me der na telha, eu decidi dar uma chance e eu devo dizer que é muito pior do que eu pensava. Rainbow Six é um jogo com uma comunidade preguiçosa e de quem é negativo, calma que vocês vão entender, um jogo todo bugado com matchmaking porco, pickers advantage em tudo que é possível, mas em questão de toxicidade comparada a LoL, CS ou Valorant, ele é bem tranquilo. Não mentiu. Até que ele não mentiu em nada, mas vamos ver. Valeu aí, estreme a xereca, mano. Jogou muito, velho. Vai se fuder, moleque. Oxe, cala a boca, porra. Não falei com você, não. Ué, sou eu, caralho? É nóis, mano. É nóis. Ninguém fala nesse jogo. Se no Valorant tiveram que adicionar um atalho pra matar todo mundo, no RCT vai ter os rounds mais tranquilos do mundo, irmão. Zero informação, zero comunicação. Você implora por informação e não tem. Ninguém te avisa nada, é uma coisa incrível. É um jogo que, em tese, é mais tático do que Valorant e CS. Pô, pior que isso daqui, ele não mentiu em nada por enquanto, cara. Seja no LoL ou seja no Raelo, desde uma partida ouro, numa partida diamante champion, não vai ter ninguém empenhado em te ajudar. Raramente você consegue. E quando alguém abre o microfone, é pra te xingar. Alguma informação? Nossa, esse silêncio dói, né? Esse silêncio dói. Putz. Um agente aliado restante. Guardiou. Obrigado. O desativador foi destruído. Completo e absoluto silêncio. Que jogo legal. Esse que é o problema, né, mano? Quem joga solo, esse que é o problema, velho. É, tipo, muito frustrante, velho. Você vai ter que aprender um jogo completamente difícil de se aprender sozinho. Você não vai ter um amigo pra se distrair e dar ali uma risada, uma gargalhada durante uma partida e a outra. E ninguém vai te ajudar a aprender o jogo. Mano, isso daqui é um ponto... Mas isso é só a ponta do iceberg. Arranqueado desse jogo não faz o menor sentido. Não tem uma MD5 ou MD10. Todo mundo começa do cobre e vai até o Champions. Mas o problema é que teu MMR não é daquele elo. Então você vai estar no prata, jogando contra a platina, diamante e ganhando e perdendo ponto, como se você pertencesse àquele prata. É um negócio terrível de feio. Cara, o problema é que pra você explicar pra um novato que vem do Valorant, já tá jogando CS2, como que funciona essa ranqueada 2.0, é sacanagem, né? Ah, por que que todo mundo começa do cobre? Ah, é pra você realmente ter o progresso de chegar até na sua partida. Ah, mas isso não é justo. Ah, mas você ganha mais pontos até você chegar... Cara, até você explicar tudo isso, você explicar a questão do MMR oculto e do ranking visual, como que... Mano, é um inferno. É um inferno. Até explicar a ranqueada 2.0, vamos resumir. É muito complexa e tem muitas falhas. Isso daqui não dá pra negar de fato. Você só consegue ver o ranking de quem tá jogando contra com o aplicativo de fora, porque o jogo esconde. O jogo não tem API pra te mostrar o in-rate, pick-rate ou ban-rate dos bonecos. Realmente, aqui eu sou obrigado a concordar. No passado, inclusive, até dava pra você ver o ranking das pessoas que estavam no seu esquadrão e no time oposto. Só que daí os devs decidiram tirar porque tava sendo usada essa informação pra toxicidade. Dane-se todo mundo que queria saber o ranking da galera. Se a empresa não te mostrar no patch, você não sabe o que tá funcionando no método e o que é que não tá. E adivinha? Isso impacta absurdamente no jogo. Uma coisa que eu sinto muita falta no R6 é a gente ter uma plataforma com informações gerais. Tipo, mano, quanto que é o pick-rate de tal operador, ban-rate... Cara, é uma informação simples de mostrar. É só você fazer um site com deltas, com informações que os próprios devs têm, e transparecer isso num gráfico. Acho que é uma coisa muito difícil de fazer, mas... Eu disse que a comunidade do jogo era preguiçosa de quem é negativo. Eu não tava mentindo e parte da culpa é da própria empresa. Os bans da riqueada não são porque certo boneco é realmente forte. É porque eles tão com a mente presa no método de 2018. E como eu tenho experiência aqui no canal de noticiar Pet Note, ninguém lê Pet. Então ninguém sabe quem tá sendo forte ou não naquele meta. Mais ou menos, mais ou menos. Quem joga Rainbow Six a longa data sabe mais ou menos o que é forte e o que não é forte. Mas eu confesso que como o Rainbow Six, ele é atualizado a todo momento, é difícil você acompanhar quem tá no método ou não, realmente. Thatcher é o agente que desativa os gadgets por um tempo. E ele tem a maior taxa de ban do joguinho. Mas tu sabe a melhor parte? O boneco já foi nerfado faz séculos. O gadget dele, que deveria ser exclusivo pra ele, tem outros agentes que tem como utilitário deles, tipo o Lion que faz a mesma bosta que ele, mas a galera não pica. O Thatcher é lento, parece um elefante andando, a galera não sabe usar. Cara, preciso alguém de fora que não joga Rainbow Six pra entender que o que eles fizeram com o Thatcher não faz o menor sentido. A Clash é outro boneco muito banido no jogo. Literalmente todo jogo tem alguém tentando banir Clash. E nos últimos dados, ela tinha 11% de ban. Tava no top 10 de banimento da ranqueada. Por que diabos um boneco com 44% de winrate, picado 3% das vezes que tá disponível, é banido? A boneca não faz nada, irmão. Ela só é difícil de matar por causa do escudo. Mas esse boneco tem tanto counter, que é a coisa mais tranquila de lidar do mundo. E os caras só banem por preguiça de usar a cabeça pra jogar, mano. Desculpa, mas aqui não tem como discordar. Não tem como discordar, exceto do fato de que Toda partida alguém tenta banir a Clash. Isso daqui é em Loewelo, tá? Numa partida de esmeralda pra cima, você não vai ver a galera fazendo isso daqui com muita frequência. Mas... É meio bizarro. É meio bizarro você pensar que a Clash é esse monstro todo, que na verdade não é, né? Nira é um dos bonecos mais roubados do jogo, porque ela simplesmente te vê e te mata sem você poder lidar. Mas ela tem counter e é um dos bonecos mais picados do jogo. O problema é que a galera banha até em mapa que ela é inútil, tipo litoral. O boneco não lida com vertical, tu quebra o chão ou teto de onde ela tá e mata ela. Ou tira ela daquela posição e acabou. A comunidade do jogo é preguiçosa pra lidar com qualquer coisa que não seja ir pra frente e atirar. É por isso que a empresa nerfa tudo que liga o jogo ao mata-mata da vida. Cara, aqui ele cuspiu fatos, tá bom? Aqui o Marquesinho... Ó, um beijo Marquesinho. Você cuspiu fatos que precisam ser falados pra comunidade fora de Rainbow Six. Pra começar a partida logo, a galera só bane os mesmos operadores. Sempre vai ver um jacal, um thatcher, uma mira e talvez um eco saindo banido. Só pra começar logo a partida. Às vezes a galera nem para pra pensar num ban mais estratégico. Isso daqui é uma coisa que só comprova ainda mais os fatos dele, ó. A Twitch tinha uma arma que parecia um laser, mano. A galera usava pra ruxar e não pra fazer suporte, que é o papel do boneco. A Ubisoft foi lá e fez a arma agora tentar matar anjo, mano. Tu dá um tiro e a arma tá com a mira lá em cima já, mano. Matar anjo me pegou. Rainbow Six já tá há oito anos no mercado, mano. O jogo já tava se perdendo tanto que pro jogo voltar a ser o que deveria ser, que foi criado pra ser, mudaram a equipe de devs. Os caras não tavam mais fazendo a gente, tá ligado? Tava fazendo super-herói, mano. O boneco tava picmável já. A existência do Orix chega a ser cômica, mano. O boneco quebra a parede e pula um andar de um prédio, mano. Não faz o menor sentido em um jogo que tudo é voltado pra tecnologia. E o mais próximo possível do realismo. É, de fato. O ano 5 e o ano 6, ele teve, assim, uma temática, uma lore, assim, que foi muito viajada. Teve o Flores, que era um ladrão. Teve a Iana, que era uma astronauta com deficiência. Aí teve o Orix, que tinha os músculos fortificados. Mano, esse daqui realmente tem que concordar que foi uma fase bem dolorosa do Rainbow Six. O Green lançou um enxame de abelha que te revela. Ah, mas é um mini-drone, um bot. Tá de sacanagem, irmão. Mas apesar de tudo isso, o Rainbow Six tem suas partes boas. Na real, é um jogo bem divertido. Mas só quando você joga com amigos. Você vai ter duas experiências no jogo. Uma jogando solo, que é terrível. E uma jogando com amigos. De todos os jogos que eu joguei, em que os personagens têm habilidades e tal, esse é o único que você sente que é realmente útil, mesmo que você não faça absolutamente nada na partida, irmão. Essa é a parte mais legal do jogo. Você morreu e não fez nada, irmão. Mas aquela tua trepezinha da Frost matou o cara no último segundo do round. Então, sem você, o jogo estaria perdido. Aqui ele não mentiu. Aqui ele não mentiu, né? Um dos pontos que faz o Rainbow Six, após oito anos, não ter morrido ainda. Porque não tem nada parecido com isso daqui, cara. Destruição de mapa, nível de utilidade de Gets. Isso daqui é uma coisa que nenhum outro jogo conseguiu replicar até agora, tá ligado? Só achei meio curioso ele estar jogando Descens, que é a mesma coisa que a gente tem no Valorante, ele não ter citado que tem operadores inspirados no Valorante. A Ubisoft, mesmo que não divulgue o jogo, nem quando fazem skins em parceria com outros jogos, séries ou qualquer outra coisa, tipo essa da Chun-Li, eles ao menos prezam pelo trabalho em equipe. Só existe um boneco no jogo que consegue fazer as coisas mesmo sozinho, que é o Zero. Talvez porque faz parte da franquia da Ubisoft. Mas de resto, todos precisam se ajudar pra ganhar um round. O Zero tem umas câmeras que ele implanta e perfura a parede dos dois lados, que é roubadíssimo. Ele consegue destruir o gadget dos outros, então se tiver choque pra poder tirar o Thermite, ele tira. E não só pode tirar pro time, como pra ele mesmo, porque ele usa o pinicozinho e abre pra ele mesmo entrar. Não satisfeito, ele tem duas armas boas, e é uma gente com velocidade de 3. Então mesmo jogando atrasado com as câmeras, você pode dar uma de maluco, não dronar nada, não olhar câmera nenhuma, sair rushando e matando geral. Mas fora esse boneco específico, você precisa jogar em equipe. Tá, aqui ele meio que se equivocou um pouco, né? Essa questão de operadores que conseguem trabalhar sozinhos, é uma parada que é balanceada toda hora. Então, hoje pode existir X e Y operador, daqui seis meses já mudou tudo isso, mas tem o Zero, tem o Green, tem o, sei lá, o Sled, tem um cacetado de operador que consegue trabalhar sozinho, mas de fato, o Zero é um dos mais úteis pra quem joga solo. Você não entra no bomb se não tiver um cara no seu time que é focado e abriu onde tá reforçado. E se estiver outrocutado, esse cara vai precisar de uma outra pessoa pra tirar o choquinho pra ele. E desse jeito, um vai ajudando o outro, e isso é a parte mais legal do jogo, trabalho em equipe. Você se juntar com um amigo, os dois juntos, caçarem um cara no mapa, um drono, outro avança, banga, pega o cara, aquela caçada no cara atrás de um cara que tá fora do bomba e pode ferrar todo round, é a parte mais legal do jogo. Juntar cinco pessoas e fazer um roundzinho coordenado, sabe? Todo mundo trabalhando em equipe. Mas isso só acontece se você estiver com amigos. Sozinho, irmão, não tem jeito. Você vai abandonar o jogo. R6 não é um jogo pra quem joga solo. Você vai se frustrar e vai abandonar o jogo na primeira semana. Talvez no primeiro dia. É um jogo que não parece que faz questão de ter você nele. Joga realmente quem quer e quem gosta. Você vai mamar tanto, mais tanto nos primeiros dias jogando que você vai querer desinstalar o jogo. Cara, pior que não tem como refutar. Não tem como. É de fato o que ele tá falando, cara. Rainbow Six é um jogo muito punitivo, velho. O jogo já tem oito anos. Quem joga já conhece bem como tudo funciona. E esse cara, irmão, ele vai te torturar a partida inteira. Tu vai começar o round, vai dar dez passos e vai morrer. Porque um cara já sabe onde você spawna. Vai abrir um mini buraco na janela e vai te matar, irmão. E é isso. Você mama, aceita. Ou você aprende que isso pode acontecer. Ou vai tomar todas as vezes, literalmente, em todos os mapas. Por isso que eu, particularmente, sou contra essa mecânica de spawn pick. Eu acho que deveria ter uma proteção que nem tem na casual 2.0. Cara, o Rainbow Six é um jogo extremamente complicado. Se você dificulta ainda mais a curva de aprendizado, a galera vai quitar do negócio, mano. Não tem jeito. Então, eu acho que esse ponto aí, eles deveriam dar uma facilitada mesmo. Porque, mano, se você pega um cara que é veterano nerd assim, ele vai torturar o cara que é novato. Isso daqui é fato, tá ligado? E por mais frustrante que isso seja, eu vou parecer um masoquista agora, é legal pra caralho, mano. Cada morte sua no jogo é um aprendizado. Você morre uma vez em um canto e já fica eternamente salvo na tua mente pra nunca mais acontecer de novo. Agora, toda vez que você vai checar aquele canto porque você já morreu uma vez ali. Eu jogo bastante transmitindo no Discord com um amigo meu que joga esse jogo há, sei lá, oito anos. Antes mesmo de eu fazer algo no jogo, ele já me avisa. E ele só sabe isso porque já morreu 400 vezes da mesma forma e só tá impedindo que eu passe pela mesma coisa que ele já passou. Vai pular janela? Já pula tirando a tua direita que vai dar uma claymore. Ele só sabe disso porque ele já tomou várias vezes da mesma forma. É um jogo que te ensina da pior forma possível, te frustrando. Isso daqui é muito verdade. Isso daqui é muito verdade. Desculpa dizer. Mesmo com todos os rounds, eles parecendo a ser mais do mesmo, todo round é diferente um do outro, cara. Isso daqui é um negócio que eu particularmente amo do Seed. Eu amo, eu amo. Sério. Hoje em dia a empresa nem faz questão de divulgar o jogo. Tem tanta gente, tanto gadget, tanta interação, tanto mapa que se você entrar e tentar jogar vai ser um sofrimento pra você. Se você joga sozinho é ainda pior, mano, porque não vai ter alguém pra te guiar. Ninguém fala nada nas partidas. Então é você e você, irmão. Ninguém se importa se você sabe ou não. Esse é o único jogo que o balanceamento é baseado em coisas totalmente fora da caixinha. E ele entrou no tópico balanceamento. Agora caiu nossa casa. Um boneco pode deixar de ser meta porque tiraram a mira dele, irmão. Tô nem zoando. Isso já aconteceu. Você vai pegar um agente no ataque, ele vai ter uma mira 2x, mas o outro com a mesma arma não vai ter. Isso porque se esse boneco tiver essa mira, ele fica completamente quebrado. Aí que um agente que consegue ver gadgets através das paredes e quebrar. Ela leva uma Claymol, uma carga de demolição pro jogo. Vários agentes têm a MP, como o Lion que eu falei, e paredes, que desativam os gadgets através das paredes. Algo assim na mão dela seria ótimo, certo? Bom, seria incrível, mas é exatamente por isso que ela não pode ter. Um utilitário simples que vários outros agentes levam, ela não pode levar porque seria roubado demais e ela faria muita coisa sozinha. Imagina se ela pudesse desativar gadgets através das paredes, mas um único utilitário tornaria um agente que é bom ainda melhor. Cara, isso daqui é um negócio muito maneiro do Seed, né? Por mais que o balanceamento seja assim, meio polêmico, a gente sabe como funciona o negócio. É um negócio muito louco pensar que uma simples mira, um cabo, tipo... Qualquer detalhezinho de arma pode mudar completamente a função do operador. A Yng, por exemplo, leva um pinico e uma smoke. Vários agentes do ataque têm uma nade pra atacar, mas ela simplesmente não pode. O boneco é focado em cegar os inimigos, e ela não fica cega na bang dela. Se ela tivesse uma nade, seria absurdamente ridículo. Ela te deixa desorientado com a flash e ainda te mata com a nade. Seria quebrado e tornaria ela um pique muito forte no jogo. Isso rola, irmão, com vários agentes. Dois bonecos já foram absurdamente nerfados só por removerem a mira deles, porque era quebrado demais. Tipo a Alib. Só Alib não, né? Alib, Oryx, Lesion, tem uma lista boa, de operador que já perdeu o mira e perdeu a utilidade, viu? Esse tipo de balanceamento é o que só o R6 faz. Um balanceamento absurdamente específico, em algo que muitos considerariam um bobo, no R6 pode mudar todo o meta. E conforme você vai aprendendo e entendendo, você acaba gostando disso no jogo. R6 é um jogo que tem diversas camadas, e você vai demorar muito pra aprender todos os mapas. A maioria dos mapas, a galera não gosta. Vou ser julgado por isso, tá? Mas eu adoro o Planíde Esmeralda. Mas ninguém joga esse mapa, e sempre banem. Biscopata. Você vai tomar de um pixel na parede, e vai aprender a reforçar a parede. Vai tomar do alçapão, e você vai aprender a reforçar o alçapão. Aí você pensa, bom, agora não tomo de nenhum lugar. Aí que você se engana, meu parceiro, porque tem o teto e o chão ainda. Em nenhum lugar desse jogo você tá seguro. Isso é maneira demais, mano. Você pode ser péssimo em conhecer o mapa, mas tu pega o Pulse, vê o batimento cardíaco do cara, e mata o cara com a C4. Pronto. Aí depois você aprende a jogar Rainbow Six, você esquece que os operadores têm gadget, e só começa a trocar tiro, infelizmente. Eu falei uma porrada de coisa aqui, e eu não comentei nada do jogo ainda. Como o competitivo do jogo, que é absurdamente grande no Brasil, e muito focado no Brasil. Tanto que as lives do final de semana são pros jogos do Brasil, mano. Atualmente, jogo todo dia R6, apesar de todos os problemas que eu mencionei. É um jogo que te prende como nenhum outro, depois que você vai aprendendo sobre ele. Porque mesmo que você aprenda 30 coisas em um dia, ainda tem mais 100 que você não fazia ideia que podia acontecer. É um jogo que você tá sempre aprendendo, e é o que eu não encontrei em nenhum outro jogo fora Tarkov. Um pouquinho de amor depois da gente apanhar tanto, né? A gente merece um pouquinho. Essa foi a minha primeira experiência com R6, eu falei tudo o que eu encontrei de cara, tá? Mas ainda tem muito vídeo de R6 pra sair no canal, e nem tudo vai ser falando mal sobre o jogo, tá, né? Tem coisas muito boas que eu ainda não comentei e que eu quero comentar com vocês. Pô, falar que eu gostei, viu? Achei que ele ia ser um pouquinho mais duro. Aí ele falou no início que ele ia falar sobre Peak Advantage, ele acabou não citando tanto. Mas, pô, muito maneiro, mano. O Marquisinho é um cara que eu admiro bastante, ele tem um formato de conteúdo e uma qualidade muito boa. Ele cresceu bastante no Valorant, né? Agora ele tá fazendo conteúdo de outros jogos. Até porque a gente sabe que não tem muito criador de conteúdo no cenário de Rainbow Six, principalmente aqui no Brasil. Mas, cara, eu curti muito. Eu curti muito porque é muito da hora você ver o ponto de vista de um jogador que nunca teve um contato, que sempre teve contato com o jogo de Valorant, CS, desse estilo, e agora chegou bom no Rainbow Six e tá conhecendo um mundo completamente diferente. Mas, rapaziada, nada me tira da cabeça que toda essa situação que a gente tá passando com o Rainbow Six de muitos bugs, servidor instável, cheaters em peso... Pô, a última Banwave rodou em julho. A gente tá quase no comecinho de 2024 já. Nada me tira da cabeça que isso pode estar acontecendo porque Rainbow Six Siege 2 vai existir, rapaziada. Se isso acontecer, eu vou ficar maluco, velho. Tudo indica que a gente pode ter um novo Rainbow Six ano que vem. E se acontecer, cara, tem tanta coisa maneira que a Ubisoft pode trazer. Em inspeção de arma, que já é um negócio que eu bato na tecla há anos e vou continuar batendo porque eu acho que é um ponto muito importante que valoriza muito as skins porque elas não são baratas no Rainbow Six. E, teoricamente, é um negócio que agrega um valorzinho a mais ao jogo. Sem contar que o City, hoje, é um dos únicos FPS que não tem essa mecânica de dar aquela analisada na arma, né? A gente precisava de alguma coisa desse tipo. Além do mais, a gente merecia ter algumas opções customizadas no jogo personalizado também. Como, por exemplo, você poder trocar de operador sem precisar trocar de round, munição infinita na sua arma, voar pelo mapa, gadget com munição infinita, tudo isso com coisas básicas que os outros jogos, principalmente o Valorant e o CS, tem, tá ligado? Sem contar que a Ubisoft precisa urgente arrumar a consistência dos gadgets secundários, né? Bang que, às vezes, cai no pé do cara e não cega ele, a Claimor que, às vezes, o cara passa na frente, explode, não mata o jogador. E outra coisa que a galera sempre pede também são as facas, né? A opção de você poder tirar completamente a arma da sua mão, como acontece nos outros jogos. Só que no R6, eu acho que isso não daria certo. Porque no R6, por exemplo, se você puxar o espelho negro da mira na sua mão, ou você trocar uma mira da sua arma, tudo isso pode impactar na performance e do pick rate do operador. Então você poder andar tranquilamente pelo mapa com uma faquinha na mão, e isso ia mudar completamente todos os pixels e spots de marote que a gente tem. Então, é um negócio meio complicado. E claro, não faria sentido você lançar um Rainbow Six Siege 2 se você não melhorasse o código do jogo, principalmente tornando os servidores mais estáveis e um anti-cheat mais parrudo. Rainbow Six, nesse último ano, o que mais sofreu foi com cheater e também com servidor. E a Ubisoft tem que dar uma atenção nisso, porque são os dois pontos que mais expulsam jogadores de um jogo FPS. No geral, eu curti bastante o conteúdo do Marquezinha nesse vídeo. Eu acho que ele tem bastante material e muito conteúdo para ele entregar nos próximos vídeos. Se vocês quiserem, eu vou estar deixando aqui em cima no cardzinho o vídeo dele para vocês darem uma moral. E também aqui na descrição do vídeo, passa lá que um like é brabo. E por enquanto, já comenta aí abaixo, você concorda com as primeiras impressões dele, você veio de outro jogo e está achando o R6 estranho, e você já jogar mais tempo e tem um pensamento completamente diferente. Comenta aí abaixo no campo dos comentários a sua opinião e bora ter esse debate a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal. Pode crer? Eu me chamo Gabriel Serduqueri e esse foi mais um vídeo completo do canal de Instagram para vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.